A polícia militar apreendeu mais de mil papelotes de cocaína e isso aconteceu na noite dessa quarta-feira em Muriaé. Momentos antes, a PM recebeu uma denúncia. Olha a importância da denúncia, gente. A PM recebeu uma denúncia sobre um roubo de celular, a mão armada viu, no bairro Dornelas, em Muriaé. Ao fazer a ronda pela região, os policiais viram um suspeito pular o muro nos fundos de uma casa que já é conhecida como ponto do tráfico de drogas no bairro Aeroporto. Os militares foram atrás desse homem, mas não conseguiram encontrá-lo. Durante as buscas, foi encontrado aí enterrado um cano, um cano de PVC com exato... Você tá vendo na tela aí já o que que tava no cano, hein? Sabe quantos papelotes tem aí? Mil cento e quarenta e cinco papelotes de cocaína, já tudo embaladinho. Olha lá a quantidade toda agora, tudo embaladinho, preparadinho pra venda. Os policiais seguem aí com o rastreamento, mas nenhum suspeito foi identificado ou localizado. Um dos militares que participou dessa apreensão falou mais sobre o caso. Vamos assistir. É, você viu ali os detalhes dessa ação lá em Muriaé. Você viu que ela começou com uma denúncia, né? A polícia recebeu uma denúncia sobre um assalto ao celular à mão armada e dali ela conseguiu chegar até essas drogas. Os suspeitos conseguiram fugir dessa vez, viu? Você que mora no bairro Dornelas, no bairro Aeroporto, em Muriaé, que sabe quem são e onde estão essas pessoas que são suspeitas ali de atuarem no tráfico de drogas. Você faz a denúncia sem precisar revelar a sua identidade e você ajuda a polícia a chegar nesse pessoal.